Se vocês querem, vamos cantar mais Essa música eu quero oferecer para a Nessita Para você Ai que vontade de ouvir de novo Moda sertaneja que hoje não se faz Parece até que a sensibilidade Ficou na saudade, não existe mais Me dói saber que alguns artistas Que alcançaram sucessos na vida Usaram tanto certão como história E hoje ainda a memória ficou esquecida Ai que vontade de ouvir agora O som da viola no pago de bom Lindas varanjas que a gente aprevia O som da magia do acordeon Cadê o tal cantador de verdade Com simplicidade Ao meu coração Apaixonado pela natureza Cantava as belezas desse meu sertão Quanta saudade da terra tombada O fogão de lenha que o cabezal em flor E o cantar triste da sirene Que já foi no tema de canções de amor Até a linda colcha de retalho Serviu de agasalho Não se lembram mais A mãe de lenha que vivia no presente Hoje ninguém sente a falta que ela faz Ai que vontade de ouvir agora O som da viola no pago de bom Lindas varanjas que a gente aprevia O som da magia do acordeon Já não se lembra o velho caneiro Que foi o primeiro rei do estradão Eu agradeço o pobrezo que mexe Mas o sertanejo ainda é o sertão Eu agradeço o progresso que mexe Mas o sertanejo ainda é o sertão